Olá, meu nome é Rogério Paiva 5 e hoje vamos falar sobre planejamento de reuniões de jovens e de adolescentes. Você que é um líder que tem se dedicado a servir os jovens e aos adolescentes, talvez você tenha começado seu ministério, começado suas reuniões, já tenha feito muita coisa, muito evento, e a cada mês vocês planejam, planejam, planejam alguma coisa e talvez você está sentindo-se cansado ou a coisa não está indo muito bem ou sem muito roteiro. Talvez seja porque você não parou para fazer planejamento. Isso não é simplesmente fazer planejamento trimestral e fazer, a cada situação, fazer um novo evento. Mas eu me refiro a fazer um planejamento mais consistente. Ter algo consistente você pode sim fazer isso. Aqui embaixo desse vídeo tem um modelo do qual eu aplico junto com os meus adolescentes e meus jovens. É um planejamento que eu já fiz há três anos, que está bem claro qual é a nossa visão, a nossa missão, onde a gente quer chegar, quais são os nossos valores, o leal da nossa reunião. Se você fizer um planejamento a longo prazo, para ter um resultado a longo prazo, isso vai te ajudar a ter consistência no teu serviço de jovens e adolescentes. Vai te dar também uma direção e um norteamento. Como é que eu faço isso? Vou falar da minha experiência. Eu procurei fazer o que era possível para mim, considerando as coisas que eram possíveis na situação em que eu vivia. Primeiro eu tentei entender em que situação eu vivia, quais são os jovens que eu tinha à disposição, quantas pessoas também eu tinha à disposição. E fazer não um serviço de jovens e adolescentes ideal, perfeito, mas fazer aquilo que era possível para mim. E aí o essencial do meu objetivo principal era gerar vínculos entre jovens e adolescentes, entre líderes e os pais. E aí procurei ter estratégias para fazer isso. Então criei o Papo Legal, que promove essa situação em que eles têm contato com o outro e cria vínculos por meio das suas histórias. Ahá, esse foi o segredo então. Então o Papo Legal tem essas características em que eles misturam suas histórias, criam vínculos e cria essa empatia uns pelos outros. E aí então foi feito o planejamento em cima da minha visão que eu pensei, criei, e em cima dos objetivos e das metas. Procure então fazer o teu planejamento em cima da realidade do que vocês vivenciam hoje. Procure ser bem claro, ser bem específico, com palavras bem claras sobre o teu planejamento e passe essa visão para outras pessoas também, principalmente as pessoas que estão perto de vocês. Então assim, eu particularmente gosto muito disso, de partir do que eu tenho e ser fiel no pouco. Começar, embora tendo uma visão grandiosa, mas partir do que é possível para mim e possível para as pessoas que estão perto de mim. Para não frustrar a mim mesmo, nem tampouco frustrar os outros. Porque às vezes a gente pode ter um grande sonho, mas hoje talvez não seja real. E que tal dar os primeiros passos para alcançar o topo? Desejo a você sucesso no seu serviço de adolescência, no seu serviço de jovem. Muita coisa maravilhosa pode acontecer. Não desiste, acredita. Vê o modelo que está aqui embaixo, tá? Se inspira nele, cria outros. Deixa também a sua sugestão. Gostaria muito de aprender com a tua experiência, como é que tem sido a tua vivência em relação a jovens e adolescentes. Eu gostaria de incrementar as tuas ideias no meu serviço, no meu ministério também. Deixa teu comentário aqui também. Se você acha que é útil esse vídeo para outras pessoas que são líderes, encaminha para eles também. Vamos criar uma rede, um network entre nós que podemos nos ajudar mutuamente. Muito obrigado. E se você também quiser, e por favor, deixa também um like e subscreve no canal também. Muito obrigado, um grande abraço para vocês. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.